Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor, chata tá pegando fogo Caraca, mano, que coisa linda, velho Sério, amor? Que coisa maravilhosa, mano Você tá gostando? Mano, eu tô adorando, você não tá ligada Você viu, todinha sua, ó Caraca, velho, eu não tô acreditando nisso, mano Que coisa linda, velho Ah, amor, você também é lindo Ah, eu também te amo, meu amor Mano, que Skyline dá É o quê? Ah, não, ele não fez isso, não Ah, não Olha só, querida mãe É o Skyline que é bonito? É o Skyline que é bonito? Palhaçada, viu? Ai, 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 você me dá muito calor